Fala galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês um carregador sem fio que importei do Aliexpress. Olha só, importei esse carregador aqui para fazer um vídeo bacana para vocês. E como vocês podem ver, a caixinha ainda está lacrada, então vou abrir esse aparelho aqui junto com vocês. E lógico, ele estando aqui dentro, eu espero que esteja, a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando. Vou mostrar para vocês também algumas opções que dá para usar com esse carregador, como lives ou até mesmo jogos, utilizando ele como suporte. Ou seja, ele tem uma infinidade de opções que você pode usar, além de somente recarregar o seu aparelho. Meu nome é Diogo Felipe e você está no canal de Tec, um canal de tecnologia, review de aparelhos, dicas, tutoriais, enfim, uma série de coisas para te manter bem informado. E se você é novo aqui no canal, já desça logo aqui embaixo e já faça a sua inscrição, para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Recados dados, bora para o unboxing desse aparelho. Muito bem pessoal, então como vocês podem ver, a caixa está totalmente lacrada. Passar a nossa tesourinha, muito bem embalado, como a gente pode observar. Uma certa dificuldade para cortar aqui esse primeiro plástico. Parece que o pessoal embala assim, o pessoal da Receita Federal não querer abrir a nossa caixa. Eles têm preguiça e não taxam o nosso produto. Então muito bem, kick charge. Aqui tem algumas informações do carregador. Aqui a caixinha é um pouco amassada, mas até aqui está de boa. Aqui são as posições que a gente pode colocar o smartphone para recarregar. E bora abrir a caixinha. Então aqui ele já vem com o cabo. É carregador USB tipo C. Nossa, isso aqui é bacana, hein? Muito top. E aqui do outro lado, a USB padrão. Vou deixar aqui de lado. Aqui a gente tem os manuais de instrução. E aqui está o nosso carregador. Vou tirar essa caixinha, vou deixar aqui de lado. Vou tirar a sacola. E pronto. Aparentemente ele é bem simples, muito leve. Realmente leve mesmo. Ele é bonito. Vou deixar aqui só para vocês verem a posição. Fast charge, como já disse, aqui atrás está a sua conexão USB tipo C. Então a gente conecta aqui. E essa ponta a gente conecta no carregador ou conecta no nosso computador. Então aqui está o aparelho. Vou fazer alguns testes e já volto. Então pessoal, antes de seguir para a segunda etapa do vídeo, a gente pode ver aqui na tela do computador o modelo que eu comprei. Esse aparelho, ele tem um carregamento de 15 watts. Então eu paguei nele cerca de R$ 50,00 e R$ 5,30 foi frete. E ele demorou aproximadamente 23 dias para chegar em minhas mãos. E lembrando, eu também não fui taxado. Pessoal, e por que eu escolhi a base de carregamento de 15 watts? Porque eu tenho um Galaxy Note 10 Plus, como vocês podem ver, e esse celular tem a tecnologia de carregamento sem fio de até 15 watts. Então não faria sentido eu comprar uma base de 20 watts, porque eu estaria comprando uma coisa mais cara, sendo que o celular não tem tal potência de carregamento. Então por isso que eu optei pela de 15 watts, tá beleza? E antes de você comprar um aparelho como esse, verifique se o seu smartphone tem a capacidade de fazer esse tipo de carregamento. Se não tiver, também não adianta comprar, né? Comprar só para suporte é jogar dinheiro fora. Então pessoal, como vocês podem observar, a primeira função desse aparelho é recarregar o seu celular. Então é só você conectar o cabo USB tipo C no carregador, essa outra ponta você pode carregar na sua caixinha de carregador e depois é só colocar o aparelho na base. E essa base de carregamento sem fio, você pode colocar o seu aparelho tanto em pé quanto deitado, como vocês podem observar. Nas informações que eu comprei esse aparelho, ele fala que tem duas bobinas, né? Uma mais acima e outra mais abaixo. Então essa é a função principal. E para você que está na dúvida, sim, dá para usar esse carregador com capinha. Pelo menos a capinha que eu tenho que veio nesse aparelho, que é a capinha original, né? Uma capinha de silicone. Então é só colocar ela também, tanto em pé quanto deitado, que o carregamento vai funcionar beleza. Tem mais algumas opções que a gente pode usar esse aparelho. Ah, Diogo, mas como? Por exemplo, você está com o seu celular e quer ali fazer o seu joguinho, só que você não tem o suporte. Por exemplo, eu vou pegar um suporte que eu tenho aqui. Tem esse suporte aqui, né? Que eu uso para gravar alguns vídeos, mas eu só tenho ele porque eu sou produtor de conteúdo. Se não fosse, realmente eu não tinha isso aqui. Então aqui eu poderia colocar o meu celular aqui e usar o cabo de carregar e pronto. Eu poderia jogar e fazer qualquer outra coisa com ele. Só que dificilmente você vai ter um desse aqui. Então é aí que entra esse carregador. Além de você conseguir carregar o seu celular, você pode deixar ele na base, como vocês podem observar, e usar um controle, né? No meu caso eu estou usando o DualShock 4, né? Porque eu tenho o PS4. Mas se vocês olharem no mercado, tem várias opções de controle que você pode usar juntamente com o seu celular para jogar. Talvez você não quer usar o aparelho aqui para jogar e tem uma manete, né? Um controle. Então você pode colocá-lo na base, como vocês estão vendo, e usar o controle para jogar aí as suas partidas, né? De futebol, de corrida. Você só tem que observar se o seu jogo tem compatibilidade com o controle que você está usando. E se o seu celular estiver com pouca bateria, além de você estar jogando, você está recarregando o seu aparelho. E uma outra forma interessante, né, pessoal, de usar essa base aqui como carregamento, é, por exemplo, você precisa de fazer uma live, né? Então você pode entrar ali no seu aplicativo de streaming e já começar a fazer sua live. Você também pode fazer algumas reuniões online ou alguns cursos, alguns treinamentos em que você precisa de usar a câmera do seu celular e você está com pouca bateria. Você tem aqui como suporte, carregando o seu smartphone e, lógico, você aparecendo na tela. Essa é uma das opções também bacana. Aí vem a pergunta, né? Eu podia usar com cabo, mas esse aparelho ainda serve como suporte. Como vocês puderam acompanhar, o funcionamento desse carinha aqui é bem simples. É só encostar o celular e pronto, já está carregando. Ele não é totalmente sem fio, porque, né, você precisa aqui de um cabo para conectar aqui e depois conectar na tomada, né? Então essa parte aqui, ela é realmente com fio, não tem como correr. Mas depois é só você pegar o seu celular e encostar aqui e pronto, você já vai ter um celular carregando. Quis comprar esse aparelho para trazer vídeos para vocês do canal e também para fazer ali um carregamento tranquilo durante a noite. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado. E olha só, se é novo no canal, já desça logo aqui embaixo e faça a sua inscrição para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. E se você já é aqui um inscrito, deixa o seu joinha. Para você que vai se inscrever aqui também, já deixa logo o seu like. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!